Secretário, o senhor mesmo mencionou que o setor de telecomunicação está num momento especial na questão da suspensão das vendas por conta da falta de qualidade da telefonia móvel e o principal tema colocado à mesa pelas empresas é a questão da falta de uma lei de antenas para tratar do assunto de forma nacional. O senhor mesmo parece que tratou desse tema hoje com a Prefeitura de Porto Alegre que as empresas de telecomunicações tratam como a capital onde é mais difícil instalar antenas no país. O que o senhor pode falar sobre essa reunião e sobre a maneira como as empresas têm apontado esse problema? A conversa foi mais ampla. Nós mostramos ao prefeito o conjunto das iniciativas que o Ministério está tomando no sentido de contribuir para mais rede e consequentemente mais qualidade. O regime especial, a proposta de um decreto de compartilhamento de infraestrutura e o tema da busca de um patamar comum sobre a questão das antenas. Sem permitir demonização, nem tampouco achar que o Estado e o município não têm as suas prerrogativas constitucionais. Mas a discussão de um padrão comum e a partir daí o exercício soberano da lei urbanística, da lei dos solos, daquilo que é federativamente do município, foi a discussão. Essa discussão tem que ser muito tranquila. O que nós devemos discutir é aproveitarmos os fóruns das cidades da Copa do Mundo, que tem um conjunto de iniciativas no sentido de acelerar a aprovação de projetos vinculados, comunicações e telecomunicação para as Copas. Nós aproveitarmos esse fórum e começarmos um debate muito franco e tranquilo entre as diferentes capitais para abrir um debate com os municípios. É uma discussão tranquila, respeitosa, conhecendo e reconhecendo a legislação, mas sabendo que ao mesmo tempo era bom ter elementos comuns para essa legislação, preservando a identidade de cada município. Então foi uma discussão muito tranquila. O ministro Paulo Bernardo pediu para a gente abrir essa discussão com o ministro, então com o nosso prefeito de Porto Alegre, Fortunati, e na sequência estaremos discutindo com mais dois ou três prefeitos de capitais e provavelmente teremos uma reunião extraordinária sobre esse tema com os prefeitos ou seus representantes nas próximas duas ou três semanas em Brasília. Ou aproveitando um evento do fórum de prefeitos de capitais junto ao tema da Copa, coordenado pelo ministro Alto, ou diretamente trabalhando os temas de comunicação com o nosso ministério. Mas as empresas insistem que a única forma de melhorar a qualidade dos serviços, especialmente agora com a suspensão da vendas, é tendo uma legislação que trata das antenas. O senhor concorda com isso? As antenas é a única salvação da qualidade dos serviços? E ainda, a insistência na falta desta lei e a responsabilização dos municípios, não pode tornar o terreno ainda mais difícil para que essa infraestrutura seja implantada? Eu acompanhei o prefeito Fortunati quando hoje comentava a nota das empresas voltando a ter nas antenas o único e o exclusivo dificuldade para a qualidade que nós não temos, e ele dava um dado direto da Prefeitura de Porto Alegre. Era o prefeito dando esse dado à imprensa do conjunto das licenças sem licenciamento. A maioria das questões sonou atendimento por parte das empresas, dos seus documentos e da sua qualidade. E o segundo é que, então, com a pretensa diminuição de antenas em Porto Alegre, exigente como é o gaúcho porto-alegrense, sendo que tem o menor nível de reclamação comparado com outros lugares que, em tese, teriam mais antenas. Então, antes de dizer com isso, fica claro que esse não é o tema. Eu, particularmente, independente da especificidade da realização de Porto Alegre, concordo que reduzir o tema antenas é ignorado, é que faltou investimento para quem vendeu mais do que podia vender. Obrigado. Obrigado.